Os avanços tecnológicos, comportamentais e sociais surgem rapidamente. Os professores precisam aproximar seus métodos e conteúdos da realidade de uma geração que vive essas inovações em seu cotidiano. Dinamizar o espaço da sala de aula e integrá-lo aos demais espaços de convívio dos estudantes é um dos maiores desafios de quem pensa e faz educação hoje. Há um consenso geral, não só na Secretaria, como entre a classe, que há necessidade de mudanças nos cursos de licenciatura e, ao mesmo tempo, há necessidade de mudanças serem assumidas pelos professores. Em resumo, as coisas têm que mudar, tanto do ponto de vista da formação acadêmica do professor como do ponto de vista do exercício da docência por parte do professor, que já é um profissional formado. Assim como está, não dá para continuar. As coisas mudaram, o mundo é outro, os alunos são outros, o mundo está em constante mudança e as demandas são muito desafiadoras. Então, nesse sentido, os cursos de formação de professores, que são as licenciaturas, têm que ser reformulados e a conduta do professor como docente, como responsável pela administração do ensino nas escolas, também deve ser revista. Temos 80%, 85% de professores com ensino superior, com a faculdade plena, com pós-graduação, com mestrado. Então, a grande maioria dos professores tem uma formação muito interessante. O grande problema que achamos falho em tudo isso é que não há a definição de uma política clara da continuidade dessa formação. E também não há, digamos, uma política de valorização profissional e valorização da carreira. Existem avanços nos últimos anos. O governo federal, sem sombra de dúvidas, impulsionou as possibilidades em autonomia de currículo, a própria qualificação de professores. Houveram avanços, mas eu ainda as considero incipientes. Nós estamos, assim, alguns passos atrás do que seria hoje a escola do século XXI. A formação de professores hoje ainda se detém num quadro muito convencional para a escola que está chegando, para essas crianças que chegam hoje. A inclusão digital é um fato. A tecnologia hoje faz parte da sala de aula, faz parte do corpo do ser humano. O celular é parte do teu corpo hoje. Impedir o uso ou não utilizá-lo, não só como ferramenta, mas chegar à conclusão que aquilo agora é a escola do século XXI, ainda não é um pensamento maduro o suficiente para quem prepara futuros professores. Então aí eu acho que existe uma lacuna a ser preenchido. Uma outra história seria para mim, que nós precisamos começar a pensar sobre o conhecimento do 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 conhecimento. Ainda não é uma forma de conhecimento do 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 conhe Eu acho que essas habilidades tecnológicas podem ser aprendidas por todo mundo. Mesmo um professor de 65 anos pode aprender como fazer isso. Ele deve, claro que, sobreviver certas ideias e certas posições conservativas, mas ele pode aprender. Aquele professor que recém saiu da faculdade, ele poderá já ter, porque é jovem, já ter o domínio da tecnologia e fazer uso dela diariamente e vai ter mais facilidade em aproveitar essa tecnologia nas suas aulas. Os mais antigos poderão ter certas limitações no sentido de utilizar a tecnologia a seu favor. Então irão aprender com os seus alunos. No estado existem vários projetos, tipo sala de aula digital e aluno digital, que fazem com que haja preparo, tanto por parte do professor como por parte de alunos tutores, para que essa tecnologia seja incorporada no dia a dia da aula. Porque realmente nós não podemos passar sem ela e a aula se torna mais interessante e mais do que interessante, mais eficaz para que o próprio aluno percorra o seu caminho na construção do seu próprio conhecimento, se ele tiver ao seu dispor tudo o que a tecnologia pode dar. Minha geração, nós já precisamos nos mostraram de jovens, como o que é isso agora? E-mail, como o que é isso agora? Internetrecherche. A tecnologia é uma ferramenta. O centro não pode estar na tecnologia. O centro está no objetivo. No objetivo de uma política pública educacional que seja voltada para todos. Então, a questão aqui é buscar as melhores tecnologias para conseguir o sucesso do objetivo educacional. Nós podemos trabalhar com uma diversidade muito grande de tecnologias e obtermos um sucesso independente de estarmos usando as últimas tecnologias de informática. Muitas vezes modelos que estão centrados em tecnologias excessivamente informatizadas, elas causam tanta dependência quanto a educação dominante de vários séculos atrás. Hoje, esses jovens professores que chegam nas salas de aula nesse momento, pegam esses meninos com a possibilidade de conseguir informações em qualquer lugar. Estão na frente da máquina. Há um clique das informações. Não é mais tu que detém o poder dessa informação. Não é mais tu que ensina sozinho. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho